As serenas vai levando E assim ela se foi E de mim se despediu Oxalana vai sumir A tua lá no ar e se ela vai magoada Eu descer, eu te tenho razão O ingrato eu feri o meu corpo e o coração Oxalana sem querer Tu aumenta a minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor E assim ela se foi E de mim se despediu Oxalana vai sumir A tua lá no ar e se ela vai magoada Eu descer, eu te tenho razão O ingrato eu feri o seu corpo e o coração O ingrato eu feri o seu corpo e o coração O que eu vou fazer aqui? Eu sempre vou fazer aqui?